O Maresia, vem viver comigo, essa é minha louca vida Que o sol nasce e brilhe assim como todo dia Que o fogo na saga já abençoa nosso dia Só preciso de ti pra sentir essa energia Madrugada sem você aqui Eu pilo um beck, calo o convite e começo a rir Só que ele piva a tique e no final ficou sozinho Correndo atrás de um sonho que já nasceu em mim Push, prende, paz Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Push, prende, paz Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Chega de falar de ice O Maresia, vem viver comigo, essa é minha louca vida Que o sol nasce e brilhe assim como todo dia Que o fogo na saga já abençoa nosso dia Só preciso de ti pra sentir essa energia Chega de falar de ice Madrugada sem você aqui Eu pilo um beck, calo o convite e começo a rir Só que ele piva a tique e no final ficou sozinho Correndo atrás de um sonho que já nasceu em mim Chega de falar de ice E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.